Fala aí galerinha, beleza? Dando sequência nos nossos tutoriais de Kimetsu. Hoje a gente vai aprender passo a passo, desenhar o Zenitsu. Pessoal, eu tava fazendo aqui e fiquei com uma dúvida aqui cruel. Qual é o nome do passarinho dele, que seria o corvo? Deixem nos comentários e bora pro vídeo! Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas pra se tornar um desenho está completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Bora começar então o nosso tutorial, pessoal! Vamos utilizar o esboço redondo pra fazer aqui o nosso Zenitsu. Vamos lá! Vou fazer um círculo primeiro na nossa folha, né? Pessoal, não sei vocês, mas eu não consigo desenhar um círculo tão certinho, não. Mas vamos lá! Fizemos aqui um círculo até meio oval, não tá tão um círculo assim. Vamos fazer o traço no meio. Ó, agora a gente, como ele ficou mais oval, eu vou fazer um pouquinho mais embaixo o traço. Se o seu ficar mais redondinho, né, mais certinho, faça no meio. Bom, aqui, e aí a gente vai ter nariz, a gente vai ter a boca. E agora a gente já começa a fazer o nosso desenho, então. Vamos mudar a cor pra ficar mais escuro, né? Vou mudar pra um roxo, que é uma cor mais escura. Só pra vocês verem ali o esboço e ver o que eu tô fazendo de desenho em cima do esboço, ó. Vou começar fazendo o rosto. Ó, poderia ter escolhido um laranja mais escuro, né? Que o laranja ou o amarelo combina mais com o zenith. Mas o rosto vai ser melhor pra vocês verem. Bom, fizemos isso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo olho dele? Então lá, ó, o olho vai ser por aqui que a gente vai começar, ó. Beleza. Ó, eu faço a parte de cima com o contorno mais grosso. E aí a gente vai fazer a bolinha do olho, né, ó. A bolinha do olho. E aqui dentro vai ter uma outra bolinha. Né? E aí na hora que a gente colorir, a gente vai fazer os outros detalhes direitinho. E aí agora aqui embaixo, ó. E é isso aí. Ó. E agora o outro olho na mesma direção, ó. E aí o que eu fiz esse tracinho aqui bem de leve só pra mim saber onde eu coloquei. Mas é o mesmo espaçamento, tá vendo, ó. E se você pegar esse espaçamento aqui, tem que ser o mesmo aqui. Então, ó, esse olho ainda tem que vir mais pra cá. Porque senão fica fora da proporção. Só que, pessoal, isso aí é tudo coisa que eu ensino lá no meu curso de desenho. Ó. E aí agora aqui embaixo, né. O restante do olho dele. Eu vou deixar pra fazer a sobrancelha depois que eu fizer o cabelo. Então, só pra me finalizar essa parte aqui, vou fazer o nariz, que vão ser dois traços. E a boca dele, ó, é basicamente isso daqui, ó. E aqui embaixo vai ter um tracinho, vai ter uma bolinha. Então, vamos começar a fazer o cabelo dele. Ó. Eu vou começar por essa mecha aqui, ó. Vou fazer esse tracinho. E aí, vou subir esse traço lá pra cima. E esse lá pra cima. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer a parte maior, que são essas mechas aqui, né. E aí, o que a gente vai fazer depois? Depois a gente faz aqueles detalhes que o cabelo dele tem. Porque você fazendo primeiro essa parte que é o esboço do cabelo, né. Fica mais fácil. E aí, depois a gente vem fazendo ali os detalhes. Ó. Tá vendo? E aí, a gente vem fazendo essas partes por parte. E aí, depois a gente vem e faz o restante dos detalhes do cabelo. Vocês vão ver que vai ficar até mais fácil fazendo dessa forma o Zenitsu, ó. E aí, aqui. É porque o cabelo dele é mais nesse estilo quadradão. Então, acaba que fica mais fácil de fazer. Não é tão difícil de fazer o cabelo dele. Ó. Aqui. E aqui em cima uma outra parte. E aí, ó. Eu vou fazer a orelha. Né? Ó, a orelha. E aí, o cabelo chega até lá em cima. O rosto chega até lá em cima, né. Não o cabelo. E agora o cabelo vem até aqui embaixo. E finaliza aqui no pescoço, ó. E quais são aqueles detalhes que eu falei pra vocês? Que são basicamente esses traços aqui, ó. Que formam mais o cabelo dele. E aí, depois que a gente já formou, né. Todos meio que os quadradinhos aqui do cabelo dele. A gente vem fazendo esses tracinhos aqui. E aí, o cabelo vai formando e dando o volume que é da proporção dele. Tá vendo? E aí, fica mais fácil que fazer o desenho dessa forma. E agora, é só a gente fazer aqui a sobrancelha dele. Que a gente deixou por último. Porque a gente queria primeiro fazer o cabelo. Ó, a sobrancelha dele é esquisita e igual a sobrancelha do Rengoku. Porque a do Rengoku também é bem zoada, essas sobrancelhas. É um formato muito diferente, né. Também o do Ryomei também, ele é um pouco diferente. Bom, a gente chegou na parte mais fácil do desenho. Que é fazer só o restante do corpo dele aqui pra baixo. Ó, vou puxar um traço aqui, um outro traço aqui. E aí, agora a gente vai fazer a gola da blusa dele, ó. Faz a gola da blusa. Faz aqui, ó, um traço. Faz aqui, um botão da blusa. E aqui, uma parte do... Da outra parte da blusa. E agora, aqui o manto dele, né. Ó. Vem fazendo esses triângulos aqui que ele tem. E é isso, pessoal. Esse daqui é o nosso desenho. Bom, pra falar a verdade, vamos fazer diferente? Gente, vamos fazer aquele passarinho dele aqui nos ombros? Se alguém sabe o nome dele, deixa aí nos comentários. Vou começar pelos pezinhos, ó. Ok. Agora, ó. A gente vai fazer, literalmente, uma coxinha, olha. A gente vai fazer uma coxinha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. É o formato de uma coxinha. E aí, agora, a gente vai fazer aqui desse lado, ó. A asa. Ó. Vem fazendo a asa dele. E aqui do outro lado. Só que aqui a asa vai quase que não aparecer. Né? Porque a asa dele vai estar aqui pra trás. E agora, vamos fazer o rostinho dele. Ó. Vou começar pelo bico, ó. Os olhinhos dele. E aí, aqui, ó. É o seguinte. Aqui dele é roxo. Ó. É marrom, né. E pra baixo de outra cor. Aí, aqui, ele tem um detalhezinho. Né? Mas é bem tranquilo, tá vendo? Por isso que eu resolvi fazer. Porque eu sei que não ia dificultar tanto o desenho. Você pode optar por fazer só o Zenith. Eu optei por fazer aqui o... Esse passarinho dele, que eu não sei o nome. Já é tipo o corvo dele, né? Só que o Zenith só é diferente. E é isso. Bora aqui contornar. Bora colorir esse desenho. Pulando aqui a parte do contorno e já colorindo o nosso desenho. A gente começa com esse tom de pele, que seria um tom mais palha. E aí, eu já fiz uma camada base ali em todo o desenho. Amarelo claro no cabelo. Amarelo escuro na roupa. E aqui, esse tom de marrom um pouquinho mais claro no desenho. E aí, a última coisa, a gente vem com as sombras. Fiz a sombra e com o marrom mais escuro na roupa. E ali no cabelo dele, eu comecei a pegar de baixo pra cima com um laranja clarinho. E depois com um amarelo escuro. Os olhos dele tem esse tom de marrom, tá vendo? E aí, pessoal, é basicamente isso daí. O mesmo tom de pele ali a gente passou no passarinho. Beleza? Bom, olha pra vocês verem. Esse daí foi o nosso resultado do Zenith. Espero que você tenha conseguido fazer. Espero que você tenha gostado. E te espero no próximo vídeo.